VINAMÍDIA A verdadeira sequência é o momento cultural que habitualmente acontece todas as segundas-feiras aqui no A Tarde é Nossa e este momento conta com as contribuições de Miguel Neto, Áureo Gama e também Guelmo Cruz. Vamos dar continuidade falando do Grand Show. Grand Show que assinala o regresso de uma das mais bem-sucedidas vozes da música brasileira. Uma cantora muito querida e conhecida aqui pelos angolanos, Roberta Miranda. Não, começar pelo Áureo até fica a mão. Muito mal. A primeira coisa que ele tem que receber... Miguel, vou começar por ti. O que é que tu sabes deste show? Qual é a avaliação que fazes? Olha, é assim, é uma cantora que já tem palco, palco desde a base ao topo, porque ela veio várias vezes numa altura que a música entrou com força em Angola. Trazer a Roberta Miranda, não sei se é fácil, não sei se foi fácil, mas justifica o sucesso do espetáculo porque pessoas há que queriam voltar à vela, não é? Depois, mas eu acho que a Roberta Miranda começou aqui e depois é que começou a aparecer nos espetáculos do Roberto Carlos. Eu acho que ela, a Angola lhe deu um impulso muito grande na carreira. A Angola deu-lhe assim uma importância, um ato grande, não é? Eu acho que sim, porque eu só ouvi junto do Roberto Carlos depois de ter passado por aqui. Eu não sei se estão certos, mas quero felicitar já o meu sobrinho e a sua comitiva, que trouxeram a Roberta Miranda para Angola e levaram também para Moçambique. E ele estava de volta hoje quando pensei que não estaria aqui. Obrigado, Matias. Já passei para lá. Mas o Guelmo tem que falar agora. O Ório fica... vamos deixar o Ório... Ah, para o fim. Para o fim, exatamente. Olha, eu... quando... Guelmo, foste ao show? Fui, fui. Foste ao show, ok. E o meu olhar nos concertos não é comum, por ser produtor. Tal como o Miguel Neto, eu tenho de felicitar também a LS Republicano e a Aureogama Eventos, pelo facto de terem proporcionado um grandiosíssimo espetáculo às pessoas que fizeram questão de ir ver, uma vez mais, Roberta Miranda. É assim que tu designas, como sendo um grande espetáculo. Grandioso espetáculo, em todos os sentidos. E eu, na brincadeira, depois do espetáculo, disse ao Ório e ao Republicano aqui que eles deram uma aula. Foi uma aula. Foi uma aula. Sim. Sobretudo do ponto de vista da produção técnica. E tenho pena dos produtores que não foram ver aquele espetáculo. Porque aquilo, sim, é produção. Em todos os aspectos. E eu não tenho receio de dizer isso enquanto produtora, porque aprendemos todos os dias. E a LS Republicano, uma vez mais, conjuntamente com a Aureogama Entertainment, surpreenderam pela positiva todos os que lá estiveram. Superaram as expectativas. Superaram, superaram, superaram. Eu, por acaso, fui questionado por muitas pessoas, senhoras, sobretudo. E chamaram-me mesmo, senhoras. Não vou citar aqui nomes, que são pessoas influentes do país. Disseram assim, olha, quando fostes lá a Zimbo, tens de dizer que a Roberta Miranda falou muito. Mas, compreende-se também para este tipo de espetáculo. É um espetáculo interativo. Pois, pois. É intimista. É intimista. É intimista, pois. Só que esta apreciação o público não tem. O público só quer mesmo ouvir as coisas a cantar, mas nada. Mas é o conceito mesmo do espetáculo. E ela é uma artista de dimensão internacional. E, sobretudo, pela afinidade que tem com a Angola. Exatamente. Há muito tempo que a Roberta Miranda não vinha ao nosso país. Portanto, e ver aquela sala bonita, com gente que ela própria conhece, de outros espetáculos que já fez em Angola e de outras andanças, é normal que a artista emocione-se e dialogue com o público. E uma forma de mostrar intimidade também com as pessoas. Não é a primeira vez que a ELS Republicano traz a Roberta a Angola. Ainda na altura, eu também, nas vestes do colaborador da ELS com funções de direção. As pessoas sabem que eu fui diretor de produção da ELS Republicano durante muito tempo, mais de sete anos. Nós já fizemos espetáculos com a Roberta em Luanda, na Uila e também em Benguela. E ela tem esta particularidade. É uma artista muito carismática e que faz os seus espetáculos sempre com esta interação com o público. Mas a mim, o que ressaltou, que é positivo, vou-te repetir, é a forma como a ELS Republicano desenhou o espetáculo, com uma alufada, por exemplo, ao jantar, com um sopro de sanguito, coisa que nós não costumamos ver com muita constância no nosso país. As pessoas deliciaram-se de um bom bufé, um rico bufé, nas mãos de Aurora Lopes, ao vir sanguito. Isto é de outro nível. É outra maturidade musical. É outra maturidade de produção. É o alinhamento de produção e de produção artística. Depois, a forma como a própria produção desenhou o palco, a combinação entre as luzes, LEDs, artista, cada música, a um cenário diferente. Portanto, foi uma produção daquelas que nós precisamos ter várias vezes no nosso país. Uma produção de dimensão internacional. Portanto, uma vez mais... O Guelmo está aqui completamente rendido ao que vocês fizeram no fim de semana. É preciso reconhecer o mérito dos outros. O Áureo, o Republicano, a Camila, que é a diretora de produção da EDS Republicano, toda a equipa da EDS Republicano, toda a equipa da Áureo Gama Entretenimento, estão de parabéns pelo grandiosíssimo espetáculo que puderam proporcionar ao público angolano. Áureo. Agora sim. Áureo. Tu até nem precisavas dizer mais nada. Pronto, fazes parte de tudo isto, não é? És o culpado deste importante e rico acontecimento que certamente ficará na memória de quem lá esteve. Na tua opinião, como é que tu descreves o vosso trabalho, este grande show que contou com a presença de muitos artistas, não é? Quer dizer, grandes artistas do panorama musical e não só político, também do nosso país, não é? Sim, sim, sim. Primeiro vou endereçar as nossas sinceras desculpas a todos aqueles que não conseguimos agradar a nível de 100%, como gostaríamos. Soubemos que todos os eventos há alguma falha e prometemos que o próximo, todas essas falhas conseguidas em observação, vamos melhorar. Não é fácil pegar numa sala de mais de 3 mil pessoas sentadas e fornecer o melhor serviço possível a todas elas. Por isso, para eles vão as nossas primeiras desculpas. Mas, a seguir a isso, foi um sacrifício muito bem recompensado com o final que podemos observar no espetáculo. Não foi fácil, primeiro, conseguir a agenda, duas datas na agenda da Roberta. Tudo foi necessário fazer para que pudéssemos ter a Roberta em Angola. A ideia era para março, no dia 8 da mulher, dia internacional da mulher. Depois era para o mês de maio, o primeiro final de semana, que era o mês da mãe, porque foi um show inspirado, exato, na mulher, na mãe, principalmente na força daquelas que nos tiveram e nos deram a vida, que foram as nossas mães. Queríamos agradar, de alguma forma, presentear de uma grande mulher para grandes mulheres. E acredito que conseguimos fazer isso pela presença de tantas figuras, tantas mães, tantas senhoras, tias, aquelas pessoas que nos viram crescer e, de alguma forma, sentiram-se dignificadas estando presentes no evento. E marcou-me muito a ida de uma mais velha de 89 anos, não é? Ao show. Quer dizer que quando nós conseguimos tirar uma pessoa de 89 anos de casa para ir assistir um espetáculo que não sabemos quantos mais vai poder assistir, para nós... É especial. É especial, é especial. É gratificante, não é? Exato. Muitos disseram que foi um show da terceira idade. Não, foi um show de todas as idades. Eu pude ver. Porque a qualidade de um evento vai quando há segurança para todos dentro de casa poderem ir. O filho, o tio, o pai, o sobrinho, o avô... Foi um conceito familiar. Exatamente. Um conceito bastante familiar. E foi isso que nós tentamos trazer, um show que todos pudessem ir e viver um momento especial. E fomos brindados com a presença da digníssima nossa Primeira-Dama da República e muitas outras entidades. Tivemos também o Ministro da Cultura, não é? E deu-nos um suporte muito grande. Um agradecimento especial a ele, porque foi camarada, foi parceiro, mas acima de tudo conseguiu até fazer-se, como nós, anfitrião, cumprimentou as pessoas na entrada, despediu-as à saída... Foi espetacular. Foi espetacular. Quer dizer, todas as pessoas, de uma forma geral, contribuíram para o sucesso deste nosso evento. Vinha, por causa da Primeira-Dama da República com o microfone, interagiu com... Interagiu, sim, senhor. Cantou? Aliás, a beleza da Primeira-Dama deixou a Roberta Miranda encantada. Tanto que ao irmos para Moçambique, ela só falava disso, linda. Uau! Meu Deus! Linda, quer dizer, mulher angolana sempre a superiorizar-se nos aspectos mais positivos possíveis. E teve também aquele momento que eu achei muito especial, que foi a subida de várias mulheres de destaque na sociedade em palco. Exatamente. E colaborando com este momento, aumentando um ponto que para mim foi extremamente especial, foi quando uma filha consegue chegar ao palco, dizer que a mãe estava doente, não é? E a mãe, quando ouviu que iria ter show da Roberta Miranda, estava internada, recuperou. E a Roberta Miranda, quando ouviu isso, ela percorreu, saiu do palco, percorreu a sala toda para ir ao encontro da senhora. Não vemos isso todos os dias. Uau! Foi lembro das mesmas. Não vemos isso. Acho que para mim foi o momento mais alto da dona. Foi o momento alto, não é? Ela andou mais de 100 metros para ir ao encontro da senhora, que estava numa outra área. E para agradecer-lhe por isso e dar um beijo e dizer que lhe amava só pelo facto dela ser uma combatente, aliás, uma mulher de luta. É. Bem, parabéns, Áureo, parabéns. Parabéns mesmo. Temos outras atividades. O próximo é o... Temos muitas ainda por falar, não é? Mas vamos falar... Falamos do Clube S. É, Clube S. Sim, falamos do Clube S, não é? Um show que reuniu também vários artistas. Soraya Ramos, mais uma vez, esteve de volta à Angola. Ela que é muito acarinhada pelo povo angolano. No mesmo show também esteve a Chelsea de Norá e o Cauê. Miguel. Olha, eu vou olhar primeiro aqui naquilo que o país precisa. Nós precisamos de produzir cultura de forma sistemática porque a cultura também pode servir como um dos grandes galvanizadores na empregabilidade dos jovens. E se quisermos olhar com alguma profundidade, estes últimos meses temos estado a produzir muita cultura. E muitos jovens têm estado a ganhar com isso. Não é? Mesmo do ponto de vista de serviços terceirizados. Eu não estive nesse espetáculo, mas cada um dos artistas que subiu ao palco são artistas com muita popularidade. O cartaz era bonito também. Um cartaz bonito. Artista com muita popularidade, sobretudo num seio juvenil. É aquilo que estamos a ver. Soré Ramos é uma artista já muito conhecida pelos angolanos, sobretudo os jovens. A Chelsea de Norá é aquela que eu costumo dizer que ainda vai dar muito o que falar na música lusófona dos países de expressão portuguesa. É uma artista muito talentosa que tem já conquistado o seu público. E de igual modo o outro artista que esteve no espetáculo. Qual é o brasileiro? O brasileiro. Por aquilo que nós vimos, este fim de semana conseguiu descentralizar um bocadinho mais, até do ponto de vista de públicos. Tivemos espetáculos para os mais adultos, para os intermédios e para os jovens, para todas as nossas idades. Este espetáculo foi um espetáculo exclusivamente para a juventude. E a juventude saiu em massa e foi aplaudir estes três grandes cantores que fazem parte da CPOP. Aqui é a CPOP, não é? É a CPOP. Aqui é a CPOP. Dois africanos e um brasileiro é a CPOP, que é a comunidade dos países de língua oficial portuguesa. Para a juventude que não sabe. Se formos a dizer, palopo, estamos a falar, país africano de língua oficial portuguesa. Portanto, quando eu digo CPOP, é por conta do Brasil que está aí. O Brasil, na música de expressão portuguesa, é o país que mais andou, portanto, a nível do mundo. Aqui, uma vez mais, felicitar o Rui Silva pela consistência e pelos grandes concertos que está a fazer no Clube S. Miguel Neto, por favor, o que dizer sobre este show que, mais uma vez, levou variedíssimas pessoas até ao Clube S. Eu, como disse... Nós sabemos que estavas entretido no casamento do teu filho, mas... Já vais começar, já vais começar. Mas estás informado sobre alguma coisa? Estou informado sobre essas coisas e o que eu tenho que dizer primeiro é que estou a gostar do aumento de espetáculos desta natureza aqui na cidade de Luanda, mas gostaria de olhar também como no passado os espetáculos também iam para outros locais. Não, ainda que seja só mesmo em Luanda, para outros locais também. Foi tudo feito na Baixa, aqui na cidade. Portanto, nós temos que aprender a fazer espetáculos e o consumo... Não, este do Clube S não foi... Não, 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 não. Este foi no Clube S de Quilamba, não? Para ajudar o Miguel... Parece-me. Só uma nota para ajudar o Miguel. Nós tivemos, no fim de semana, dois grandes espetáculos também em, vamos dizer, municípios, não é? Sim. Tivemos um em Cacoaco, foi uma grande enchente com o Secrets, e tivemos um espetáculo no estádio Mário Santiago, do CETANZI, que foi também uma grande enchente. Portanto, está-se a produzir muito. Não, é o meu pedido... Está-se a produzir muito. É o meu pedido que ele faz... O que eu me lembro aqui, dois relevantes acontecimentos que fizeram, aconteceram em diferentes lugares da nossa cidade capital, que nós não falámos, mas também tem a sua importância. Tem a sua importância, tanto é que eu vi, eu vi a publicidade também do CETANZI. O CETANZI levou aquilo completamente abaixo, não é? Mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Parabéns ao CETANZI. E o CETANZI, neste momento, do ponto de vista individual, passa a ser o quarto artista a encher um estádio. Estamos a olhar para o... C4 Pedro. Não, estádio. Ah, estádio, pois, aquilo não. Estamos a olhar para o Ianica Formene, o Paulo Flores, os Lambas, no caso, e o CETANZI. C4 Pedro, ou seja, Ianica Formene, Paulo Flores, estádio dos coqueiros, Lambas e CEF, o estádio Mário Santiago. Pois, eu falei de C4 Pedro porque certamente encheria, aliás, o número que fez-se presente, o número de pessoas presentes na arena, se estivessem num estádio, estava igualmente cheio, não é? Também compararam-se com 45 mil pessoas que apareceram no espetáculo do Faripo. Mas pronto, isso é discutido. Mas eu queria continuar para dizer que agradeço imenso o que eu disse. Já não me estava a lembrar do show do CEF, estava a pensar nos shows que aconteceram aqui. E é justo aconteceram também shows destes nos bairros, em outras localidades, como outras províncias, fazem sempre. Mas sempre que fizeram aqui, e agora, recordeceram o nível de espetáculos, há mais espetáculos agora, devem efetivamente fazer shows bons também de outro lado. Porque afinal o consumidor está em todo lado. Exatamente. E os preços dos bilhetes, os preços dos bilhetes, se forem mais modestos, mais módicos, eu acho que os espetáculos vão ter mais dinheiro, porque com pouco as pessoas vão aderir mais. É que no passado, todo mundo, e todos nós aqui vimos, tínhamos um catálogo em casa com discos, pequenos ou grandes, de pequena ou grande rotação. Portanto, LPs ou singles, tínhamos no passado. Então, isto quer dizer que nós somos homens de cultura, de A a Z, desde a criança aos avós. Veja bem o que explicou aqui a pouco o meu sobrinho Áureo, que é mais velha de quase 90 anos, foram os espetáculos. Quer dizer que também pode levar os filhos, os netos a verem, porque aquilo depois passa, aliás, cultura é transmissão de pais para filhos. E de valores, de valores. É também uma forma de nós orientarmos as pessoas sobre a variedade de conceitos de músicas que podemos ouvir. E começa-se pelo olhar. É verdade, é verdade. Bem, nós estamos a concluir. Eu vou dar os parabéns uma vez mais a ti, Miguel, e agora longe de qualquer brincadeira, pelo casamento do teu filho. Um casamento que eu fui convidado, agradeço pelo convite. O Guelmo, o chefe lá presente, comeu e bebeu por mim. Obrigado, meu amigo Guelmo. Obrigado. Também aqui dar os parabéns, duplo, no caso, o Áureo, pelo show, o grande show de Roberto Aminando, onde também fui convidado. Está a ver a vantagem de se fazer bons amigos. Também fui convidado. Estado parabéns pelo sucesso. E digo duplamente parabéns porque o Áureo, esse senhor que se chama Áureo Gama, nasceu num dia como o de hoje. É, nasceu num dia como o de hoje. Parabéns-a! Parabéns-a! Nesta data, querida, muito felicidade! Muitos anos! Uau! Opa! Muita saúde, Áureo! Muita saúde, obrigado! Não vamos gastar o carinho do lucro do show da Rádio. Vamos ganhar... Áureo, o dinheiro que entrou não é para guardar. Tira só alguns milhões para levar-nos a todos para jantar. Não, quem investe... Estava cheio o show, Áureo, entrou! Foram dar um abraço. Nós não somos canguinhos. Entrou dinheiro e tu sabes que entrou, Áureo, meu amigo, meu irmão. Aliás, não é porque estamos aqui em televisão. Obviamente que uma coisa também acaba por puxar a outra. Áureo Gama é meu amigo há muitos anos, muitos anos. Mais de 10 anos de amizade, conheço o Áureo, um grande coração, um grande homem, pai de família, dedicado. Um exemplo para muitos jovens que aspiram ser alguém neste país, nesta sociedade. O Áureo é indubitavelmente um espelho, um farol para muitos jovens. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe rico e poderosamente, tá? Obrigado. Onde é o boda hoje? Onde é que será o boda hoje? Não, vai-me falar isso em off, em off. Enquanto deixa o meu sobrinho, eu gostaria de pedir à sociedade, a quem de direito, para olharem mais para os artistas. Por exemplo, o facto de haver pessoas que às vezes estendem a mão e não conseguem sobreviver com o que têm, façam do profissional aquilo que eu amo, que eu gosto, um emprego, por favor. Olha só o Sacaneno, estava aqui a dar a aula de dança, é o que ele gostava de fazer, mas não era um emprego, era uma profissão. A profissão é nossa, é aquilo que gostamos de dar ao público, trabalhamos muito tempo, mas nem sempre a gente não tem rendimento. É verdade, é verdade. É preciso, a quem de direito, este é o ano, para mim, da cultura. Por favor, vocês estão a ouvir-nos a falar sobre isso, ajudem-nos a prosperar com a cultura, porque é isso que promove a Angola, cultura e recriação. Amanhã vai haver jogo da seleção. Então, os nossos valorosos jogadores e cantores, e nós, que aqui estamos, estamos a fazer, ainda que para pôr uma gravata em nome da Angola, chega distante, por isso, a quem de direito, começamos a ajudar a cultura. Miguel Neto. O Presidente da Mesa da Sadia. Olha, vamos para não estragar, vamos só já para o intervalo. Diz, já acabou, Guelmo, queres dizer o quê, Guelmo? Queres dizer o quê? Vamos... Um minuto só para duas coisas simples. Ah, está bem, tens um minuto extra. Um minuto, duas coisas simples. Felicitar aqui o grande Yuri da Cunha, por ter cantado... Ah, e sim, Yuri da Cunha! Carlos Buriti. Dois grandes espetáculos... Yuri da Cunha, no alma, não é? No alma. Dois dias, Carlos Buriti. Espetáculo. Parabéns ao maior intérprete desse país, que tem o nome de Yuri da Cunha. Depois, mais uma nota. Aqui para o público. Quero pedir ao público angolano, sobretudo aquele público que esteve no show da Roberta Miranda, que fizesse algum esforço quando fossem artistas angolanos, sobretudo os artistas de primeira grandeza do nosso país. Não costumam ter espaço porque tem havido falta de público. Não é vontade dos produtores. As pessoas querem fazer, mas o público não costuma ir. E qual é o público? É aquele que esteve lá na Roberta. Aquela mesma qualidade de público para os nossos artistas. Até não estou a dizer qualidade, estou a dizer idade. Idade. Porque a música tem tempo. Estes meninos aqui não vão assistir os mais velhos. Assistem a Chelsea de Norata, a Pérola e tudo mais. Os Filipe Mocengas, os Lias de Aquimoens, os Calabetos, os Robertinhos, precisam daquele público. E este público não costuma ir ao espetáculo dessas pessoas. Façam um esforço. É verdade. Vamos engrandecer. Obrigada, Bel. Obrigada. É verdade. Bem, como disse a bocado, o Guelmo lembrou aqui o grande show de Yuri da Cunha em homenagem ao grande Carlos Buriti. Nós não tínhamos falado nisto porque, obviamente, temos mais tópicos e nem sempre conseguimos falar de tudo. Vamos, numa próxima oportunidade, falar sobre outros shows, outros acontecimentos. Mas agora, obviamente que a todos nós damos aqui um abraço, incentivo, saudamos e aplaudimos porque é importante continuar a fazer cultura em Angola. A todos o nosso obrigado. Vamos para mais um curto intervalo, não é? É verdade. E já já estaremos de regressão. Até já volto conosco. Vina Media 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 Obrigado.